Conselheiros, em continuidade a nossa sessão dia 13 de julho na parte da manhã aqui com o acompanhamento da procuradora doutora Lúcia vamos puxar trazer os processos antecipar os processos conforme a portaria carros 690 que ainda está vigente para esta reunião de julgamento então vamos puxar os processos antecipar os processos da sessão do dia 14 e do 7 na parte da manhã alguns processos, então os que não têm extensão oral vamos passar então para o item 32 da pauta de relatoria do conselheiro Alexandre recorrente Fazenda Nacional interessada em Libano Estivas e Celiais Limitados. Conselheiro, então o senhor está com a palavra Obrigado, presidente o processo já se encontra ali na pasta T aqui vai uma leva que vai ser o 32 depois em sequência o 33 e o 34 os três vão tratar da multa qualificada dos requisitos para a qualificação da multa, vamos iniciar então pelo processo de número 32 aqui da Líbano Estivas e Cereais então trata-se de recurso especial do procurador em face de decisão proferida no acordo número 14 003 982 o qual por unanimidade de votos resolveu afastar as preliminares de nulidade e avantadas negar provimento ao recurso voluntário mantendo os lançamentos de omissão de receitas mas por maioria de votos reduziu a multa de ofício para 75% trago aqui a emenda então no caso concreto verificada a omissão de receitas por omissão de pagamentos estipulados no artigo 40 da lei 9.430 a turma qual entendeu pela redução da multa de ofício ao patamar de 75% visto que não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa uma vez que seria demonstrar o evidente indústria de fraude encaminhado os autos da procuradoria da fazenda nacional e aqui basicamente apulando para o próximo parágrafo a recorrente que a fazenda nacional interpôs o recurso especial alegando divergência jurisprudencial em relação à seguinte matéria qualificação da multa de ofício aplicada na presunção legal na omissão de receitas por pagamentos reiteradamente não realizados trago aqui o trecho do despacho de admissibilidade conforme a gente vai ver ali o tema diz respeito ali já pulando ali depois do item 5 qualificação da multa aplicada à presunção de omissão de receitas por pagamentos reiteradamente não contabilizados então trago aqui a emenda da decisão recorrida e os trechos do voto então acho que o importante é o último parágrafo ali então diferentemente da omissão de receita a legislação não autoriza a presunção de fraude que deve ser provada e não presumida desta forma diante da presunção de omissão de receitas não há como comprovar no presente caso evidente o intuito de fraude exigido para a qualificação da multa de ofício razão pela qual deve ser afastada a multa qualificada de 150% o acordo um paradigma trazido é esse 1402 00476 e aí trago aqui a emenda dele que aí lembrando a emenda aqui a conduta reiterada de registrar na contabilidade bem como declarar a receita federal a menor as compras e seus pagamentos como fito de ocultar receitas denota o elemento subjetivo da prática dolosa de reduzir tributo e em seja aplicação da multa de 150% também temos o acordo um paradigma que o segundo 1803 002 039 também a constatação de prática reiterada de ausência de registro de comprovação de pagamento de compras regularmente realizadas no intuito de reduzir a expressão econômica das operações em seja aplicação da multa então aqui no espaço de administratividade é mencionado aqui que houve o alegado de censo jurisprudencial quanto na decisão recorrida entendeu-se que haveria que ter esse algo a mais os acordos nos paradigmas seriam no sentido de que basta essa reiteração aí na contabilidade do não registro e também no caso do segundo paradigma a ausência de registro e comprovação regularmente realizadas no mérito a fazenda nacional sustenta que a conduta praticada pela contribuinte possui evidente intuito falatório sonegatório pois restou cristalina atividade lista do autuado observada a partir da conduta de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos de forma reiterada durante todo o ano-calendário identificada pela autoridade após circularização diante da constatação da pauta de escrituração de compra das mercadorias o que revela o evidente intuito fraudulento a magnitude da diferença também aliada a reiteração afasta qualquer possibilidade de erro revelando a conduta intencional do contribuinte de fato ao não declarar partes significativas das suas receitas reiteradamente o contribuinte praticou a missão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência dos fatos geradores revelando assim a sua intenção deliberada de se eximir do pagamento do imposto de renda não há como se acatar a tese do mero erro trata-se sim de ato consciente direcionado a retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal das circunstâncias materiais da obrigação tributária o que caracteriza o evidente intuito de prato registra ainda recorrente que o fato do lançamento se realizar com base em presunção legal não afasta a possibilidade de qualificação da multa caso observado alguma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502 e no presente caso o intuito fraudulento restou comprovado pela atitude reiterada de omissão de rendimentos significativos com o claro objetivo de se furtar a tributação com efeito deixar de escriturar e contabilizar mais de 80% das suas compras por não possuir recursos oficiais para quitá-los o contribuinte buscou fugir da tributação omitindo volitivamente vultosos valores procedimento observado durante todo o ano calendário objeto da fiscalização é o relatório presidente passando a leitura do voto o recurso é tempestivo trago aqui o dispositivo do RICARF que trata do conhecimento no caso concreto a divergência apontada pela PFN diz respeito a qualificação da multa de ofício quando identificada a conduta reiterada do contribuinte o cotejo analítico dos acórdons paradigmas vis-à-vis ao acórdon demonstra divergência então o recurso especial deve ser conhecido como fundamento nesse caso nas razões do presidente da câmara aqui adotadas na forma do artigo 50 para primeiro da lei 9784 de 99 passando ao mérito e aí aqui até aproveitando nos três votos a parte do mérito é relativamente parecida na qual eu exponho aqui meu entendimento então o tema não é novo pelo contrário há anos a matéria em questão vem sendo analisada pelo CARF havendo farta jurisprudência sobre o tema que até culminou na edição de súmulas o relator do acórdon recorrido manifestou-se pela ausência da fundamentação da qualificação em razão de entender que a reiteração da omissão e a desproporção não são suficientes por si só para fazer com que a omissão seja qualificada para que a conduta do contribuinte passe a ser qualificada no meu entendimento é necessário que haja um esforço adicional para ocultar a omissão de receita praticando atos que não fazem parte do núcleo da ação que concretizou a omissão por exemplo quando há simulação para áudio como se sabe aí eu trago os trechos das súmulas aí a 14 a 25 a 34 a título exemplificativo aqui né no sentido de que elas falam que a simples apuração da omissão não autoriza por si só a qualificação da multa que a presunção legal de omissão de receita no caso da 25 por si só também não autoriza a qualificação da multa sendo necessária as hipóteses 71, 72 e 73 a 34 também vai dizer que nos lançamentos que se apura a omissão de corrente de depósitos bancários que não é o caso aqui né só contextualizando também a qualificação depende da movimentação em contas de interposta das pessoas dessa forma eu entendo na mesma linha do acordo recorrido no sentido de que a multa de ofício deve ser qualificada quando a gente faz esse esforço adicional para a ocultação da omissão de receitas praticando ato que não faz parte do núcleo aí aqui também dando mais alguns exemplos no caso concreto é claro o voto o redator do voto vencedor do acordo não basta indicação da conduta dolosa para que tenha essa prática né então trago aqui aí vou pular a leitura dessa parte na espécie o contribuinte não simulou não fraudou e não praticou atos tendentes a ocultar o risco e a submissão é certo que não foram apresentados os documentos mas se deu uma justificativa a qual não foi afastada ademais não existe na legislação de regência dos tributos sobre vigência ou naquela referente às sanções uma definição ou conceito daquele que é necessário para evidenciar essa reiteração capaz aí de incrementar o apenamento simples então dessa forma adotando sua própria definição poder se ia dizer que todo o contribuinte que praticar conduta considerada como infração em dois períodos de apuração já estaria sujeito a duplicação da sanção a contrário senso apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual e singular estaria livre de tal agravamento acatando essa tese confrontando com a realidade da fiscalização pelo menos na esfera federal resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção mais do que isso eleger tal conjectura temporal para duplicar o ônus a dimensa superficialidade absolutamente desconectada da subjetividade da conduta do contribuinte exigida na verificação do dólar e constatação do real intention ali daquele que é punido claramente tal critério é incapaz de retratar postura frontulenta contra o erário ou qualquer um dos institutos arrolados no 71 72 73 da 4 502 64 cabe também verificar se a proporção da infração mesmo que cometida em diversos períodos como anteriormente explorado seria elemento fático na esteira daquilo antes exposto apontar que a infração cometida foi de larga monta ou proporção quando em confronto com aquilo efetivamente igualmente representa mera conjectura sobre sua dimensão financeira característica essa do tributo exigido que não encontra qualquer respaldo legal no sistema tributário para ser investido no motivo da qualificação novamente adota-se elemento da própria infração e sobre ele elucubra-se para arrimar a exasperação penal e nesse sentido tratando de pena tal ausência de respaldo legal objetivo expresso seja em relação a reiteração ou proporção mesmo em ambas resulta na sua consequente sujeição total a crivo hermenêutico discricionário da autoridade fiscal reforçando a sua ilegitimidade para a devida e da motivação da qualificação da multa o que contraria inclusive a axiologia prestigiada desde 1966 no artigo 112 do ctn ante todo exposto eu voto por negar aprovimento ao recurso é como voto presidente ok parceleiro Edelia alguém quer fazer alguma consideração do ctn Vou acompanhar você pelas conclusões, já tenho os votos em que eu me oponho, a qualificação da penalidade na hipótese de presunção de omissão de receita, especialmente depósito bancário, omissão de compras vai guardar toda uma complexidade, porque a omissão de compras pode representar a omissão de receita de venda dessas compras que foram omitidas e ela pode representar a omissão de receita anterior que gerou os recursos para pagamento daquelas compras. E a fiscalização não trabalha isso, aliás, ela se confunde no termo de verificação fiscal, porque ela vem na condução aqui de falar que esses pagamentos, que as compras foram, ela não escriturou as compras, ela menciona em algum momento que houve o pagamento, ela não trabalha, aí ela diz que não comprovou a origem dos recursos para pagamento das referidas compras, e na hora da qualificação ela vai indicar a prática de deixar de informar a receita bruta da venda dessas mercadorias compradas. Então, a fiscalização não trabalha a investidação do fluxo do dinheiro, que poderia, numa circunstância dessa, trazer indicações mais materiais de que esses valores que se destinaram a essas compras representavam receita da atividade. Uma hora ela disse que não tem origem para os pagamentos, e na outra ela disse que ela omitiu receita na venda. Então, faltou realmente trabalhar isso, a possibilidade de qualificação da penalidade, sim, diante de fatos dessa espécie, mas aqui, no caso, a gente não tem acusação suficiente para isso, por isso a compreensão do fluxo do dinheiro. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanho integralmente o relator. É interessante ver um voto dizendo com outras palavras do que você também sustenta, né, é bom. Essa renovada no colegiado é bom para isso também. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, tal qual a conselheira Delir, né, parabenizo o voto do conselheiro Alexandre, mas vou acompanhar pelas conclusões, pelas mesmas razões. Ok, conselheiro Tazelli, vota? Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Matosinho. Gente, eu estive lendo aqui o voto vencido do conselheiro relator, e analisando o TVF, eu acho que aqui está bem delineado um quadro de sonegação típico. O PDVN é o relator aqui. Essas circunstâncias são sempre... Essa caracterização da vontade do contribuinte de omitir, dentro de um contexto circunstancial, né, ninguém deixa de registrar 2 milhões de compras sem que não seja com o objetivo de pagar menos tributos, né, não tem nenhum outro intuito que não esse. E... Aqui, eu acho que essa circunstância apontada pela lei de Lili, que ele fala da não comprovação do recurso, acho que é só no reforço da infração em si que, de fato, houve uma omissão. E no TVF, é sucinto, mas ele foi ao ponto para descrever a conduta completa. Então, omissão de compra de mercadorias, comprovada mediante os originais das notas de compra, em todos os meios do ano comandado em questão, deixando escriturar em seus livros contábeis e fiscais as notas, o anexo tal, 1 e 2, bem como deixando informada a receita decorrente da venda dessas mercadorias. Aí é a consequência que isso se transforma em uma omissão de receita por presunção legal evidente, né. E aí restou caracterizado, segundo ele, o intuito. E o relator, o Paulo Sicone, ele aponta bem aqui que não é... que fica registrado, fica caracterizado o quadro típico de sonegação, vou ler aqui. Pois bem, é nesse momento que vejo que o trabalho fiscal não se limitou a impingir a omissão pura e simples, mas muito mais que isso, mediante o dedicado para o simunioso e clássico procedimento previsto nos manuais de auditoria e fiscalização, circularizou as informações obtidas da fiscalizada com as de seu principal fornecedor, Bung Alimentos, obtendo os arquivos de todas as operações à vida de 2002, além das notas juntadas aos autos, ficando estampado no quadro expressivo de sonegação de compras, consequentemente, de sonegação de vendas, mostrando que, para um total de aquisições de R$ 2.667.000, foram ignorados R$ 2.220.000, contabilizados somente R$ 4.446.000. Resumindo, do total de adquirido e pago, R$ 2.6.000, foram sonegados 83,2% e contabilizados somente R$ 16,8%. Diga-se, um sexto das compras para cada R$ 6,00 pago, cinco foram omitidos. O quadro ex-quilado ao cenário é um patamar muito mais abrangente do que uma simples omissão de receitas por presunção, mostrando a típica conduta, já citada, de tentar doloser reiteradamente, pedir ou retardar total ou parcialmente conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador. Nem se queira dizer que os fatos não teriam sido escondidos ao subterrâneo do fisco, bastando-se a esse apurá-los. Na verdade, os fatos estavam, sim, obtidos nos registros escriturais a recorrer, só foram obtidos mediante trabalho fiscal minucioso, ausitivo e profundo, realizado pelo ano terceiro, sem o que, a depender das informações trazidas pela contribuinte ou disponibilizadas e sua contabilidade terem passado ao largo e certamente fulminados pela decadência. Por esse motivo, penso que o ato volitivo da recorrente foi claro no sentido de dolosamente fugir da tributação dos valores aqui tratados utilizados por artifício e deixar mais de 80% de suas compras por não dispor de recursos financeiros oficiais para quitá-las justamente pelo fato de ter omitido correspondente vendas das mesmas mercadorias. ou seja, um círculo vicioso de sonegar as informações de compra e pagamentos e sonegar, por consequência, informações de vendas e recebimentos. Tudo isso ao largo de qualquer tributação. Em resumo, o dinheiro circulou paralelamente tanto na entrada quanto na saída. Isso mantém a multa. Pelos fundamentos aí do relator, eu peço que venha aí para o nosso novo conselheiro Alexandre para divergir e dar provimento ao recurso. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, eu acompanho integralmente. Ok. Eu acompanho a divergência do conselheiro Matosinho. Então, ficamos conhecido por unanimidade, negado provimento por maioria, Edeli e Fernando pelas conclusões vencidos Matosinho e Andréa que davam provimento. Ok? Então, vamos passar, conselheiro Alexandre, para o 33 da pauta recorrente Fazenda Nacional interessada administradora de bingos catarinense limitada. Perfeito, presidente. Então, vamos para o item da pauta de número 33 administradora de bingos catarinense limitada. Então, vou fazer uma leitura breve aqui do relatório. Trata-se de recurso especial também da procuradoria em face da decisão proferida pelo acórdão 1201-002-931, o qual, por unanimidade, decidiu dar provimento parcial ao recurso para diminuir a multa para 75%. Trago aqui a emenda. No caso concreto, foi verificada a omissão de receitas estipuladas no artigo 42 da lei 9430 e a turma a qual entendeu pela redução de multa ao patamar de 75%, visto que não configuraria o dolo necessário à qualificação da multa, uma vez que seria necessário demonstrar esse esforço adicional para ocultar a omissão, praticando atos preparatórios para a omissão com a simulação, atos contemporâneos da omissão como subfaturamento ou atos posteriores como ocultação de documentos. Também foi para a procuradoria, a procuradoria cientificada interpôs o recurso especial alegando a divergência com relação a dois pontos, primeiro a aplicação de multa qualificada no caso de omissão de valores vultosos e o segundo a aplicação de multa qualificada no caso de conduta reiterada pelo contribuinte. No caso dos valores vultosos foi apresentado com o paradigma o acórdão de número 203-09-008 Então só lendo rapidamente a emenda aqui a emenda 1 que o sujeito passivo ao declarar e recolher valores menores do que aqueles devidos agiu de modo a impedir e retardar o conhecimento por parte da autoridade fiscal do fato do jurador restando configurada que autuado incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal que decorre ali do artigo 71 da 4.502-64 a omissão expressiva e vultosa de rendimentos não oferecidos à tributação demonstra essa manifestação da intenção dolosa do agente tipificando a infração tributária como sonegação fiscal e aí com isso sujeitando-se a multa qualificada e o segundo paradigma acordam de número 101 96757 também indo para emenda de multa qualificada ali a multa de ofício qualificada deve ser mantida se comprovada a fraude realizada pelo contribuinte constatados a divergência entre a verdade real e a verdade declarada pelo contribuinte seus motivos simulatórios então aqui tem os trechos aqui então a magnitude da diferença em relação ao declarado afasta qualquer possibilidade de erro revelando essa conduta intencional do contribuinte de deixar de oferecer tal numerário tributação então aqui está claro que essa diferença de magnitude foi fundamento também já passando aqui para o segundo caso também e para a parte em negrito de acordo com as planilhas os valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados instituições financeiras de dificuldade da contribuinte caracterizando a intenção fraudulenta agora vou um pouquinho mais para frente ali também ele vai aqui entrar um pouquinho em prática reiterada a decisão recorrida corroborou o entendimento da fiscalização adotando o entendimento de que as declarações apresentadas por dois anos consecutivos apontando um faturamento muito inferior ao constatado seria suficiente então aqui tem a combinação de ambos dos itens bom e aí aqui já o item do despacho de admissibilidade ele vai dizer e o acórdão e o acórdão recorrido tratou de uma conduta reiterada de omissões sem mencionar primeiro que os valores omitidos de forma absoluta seriam expressivos ou não e mais importante se esse aspecto foi valorado ou não pelo TVF então o primeiro paradigma não deixou expresso que a magnitude estava em consideração para a qualificação da multa mas tão somente a reiteração e no segundo paradigma a qualificação embora se tenha feito menção a importância da magnitude para efeito da qualificação tal menção veio acompanhada de uma questão fática específica do caso concreto que torna a situação desassemelhada para efeito de comparação então aqui nesse sentido aqui não foi admitida a essa matéria né em relação a magnitude através desses dois paradigmas indo para o segundo ponto né que foi a aplicação de multa qualificada aí sim por prática reiterada foi citado com o paradigma acórdão 1102 00502 e o paradigma 901 001 202 esse caso aqui no voto constou ali indo para a parte aqui em negrito né certo que existem muitas decisões do CARF que adota como critério para identificar o dolo a reiteração da omissão e a desproporção entre receita omitida e declarada então davia constato que esse critério carrega um importante problema conceitual que é a determinação da medida em que se passa a reconhecer algo como reiteração do falso e a determinar a proporção em que se a omissão se torna relevante em outras palavras esse critério é falho porque não determina a medida em que o falso e a reiteração deixam de acompanhar uma mera omissão e passam a ser determinantes de uma omissão dolosa tal medida essencial para a solução das lides normalmente quando a súmula 14 determina que a simples apuração não autoriza a qualificação da MUL nesse mistério aqui adota o entendimento de que a conduta do contribuinte passa a ser qualificada quando se faz um esforço adicional então aqui é o voto do conselheiro Neltson que foi que embasou o acórdão recorrido feito aos acórdãos juntados pela procuradoria no despacho de admissibilidade entendeu-se que no primeiro teria uma situação não assemelhada então o voto com o doutor consigna que a reiteração foi um dos dos fatores aqui então trago um trecho quando a fiscalização apura a omissão de declaração em pagamento de tributos por contribuinte que manteve expressivo o faturamento sem qualquer justificativa plausível é de se manter o lançamento de ofício uma vez que a prática habitual de omissão de pagamento e informação dos fatos geradores conduz a caracterização de evidente intuito de fraude porém aqui já não citação literal antes fundamenta a manutenção da qualificação de multa e função ligados a notas fiscais e sistemas de informáticas programados para fazer controles paralelos de forma a sonegar tributos aí temos aqui alguns trechos nesse caso aqui citam então que haviam além dessa reiteração tinham notas fiscais falsas e sistemas de informática com controles paralelos a existência desses elementos adicionais vamos dizer assim eles foram considerados ali como um fundamento para o não reconhecimento desse paradigma como situação assemelhada então aqui até curioso ele vai falar além disso do despacho como já se viu fato relevante para a identificação do dólar e manutenção da qualificação da multa envolveu também situações fáticas outras encontradas no recorrido que dizem respeito a uma fratura exposta caracterizada por notas fiscais falsas e controles de informática paralelos portanto as situações estão longe de ser assemelhadas então não foi considerada demonstrada divergência com relação ao primeiro acordo com relação ao segundo acordo aí sim no despacho de administratividade foi entendido que a recorrente logrou êxito na demonstração da divergência aí nesse caso sim entendeu-se aí que a existência de prática reiterada seria suficiente para a qualificação da multa e ele cita aqui expressamente né que durante vários anos consecutivos o tributo foi calculado sobre 10% das bases tributáveis que constavam na sua escrita contábil e essa declaração sistemática ocorreu durante 57 meses em DCTF em valores em torno de 10% do valor devido então aqui sim foi admitido aí aqui é bem parecido com relação ao anterior né no mérito a fazenda nacional vai dizer que a prática reiterada praticada pelo contribuinte tem claramente esse caráter fraudatório e sonegatório pois teve omissão reiterada de vultor das cantias e também né teve a questão que os valores eram significativos então a infração foi reiterada ou seja o contribuinte estava ciente dos seus atos e mais estava certo de que sairia impune de que o iris estaria valendo a pena então a fraude ainda seria muito mais grave pois não decorreu de atos isolados ao contrário estar-se diante de uma clara prática fraudulenta a merecer repúdio ainda maior com relação a matéria que não foi admitida a fazenda informou expressamente que não apresentaria gravo contribuinte foi cientificado e apresentou antes da ciência formal aqui do acordo recorrido também um recurso especial mas o recurso especial do contribuinte não foi nada admitido tá então aqui teve o recurso também do contribuinte mas ele não foi admitido porque era a questão do sigilo bancário tá então aqui também trago qual que era a divergência trazida pelo contribuinte relativa ao sigilo bancário e que não foi admitida por falta de similitude de fato então assim por mais que tenha sido apresentado também um recurso especial pela contribuinte esse não foi admitido para análise perante essa câmara superior é o relatório no que reputo essencial então no final das contas só resumindo aqui nós tivemos dois recursos especiais um do contribuinte com relação a questão do sigilo que não foi admitido e um da procuradoria que tinha duas questões a questão dos montantes e a questão da prática reiterada a primeira matéria não foi admitida e também não foi agravada então a gente está discutindo só a prática reiterada com relação ao voto presidente o recurso ele é tempestivo então trago aqui o dispositivo do RICARP então demonstra aqui o cotejo analítico a divergência indicada obviamente o cotejo analítico do primeiro acórdão demonstra que a falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma visto que além da conduta reiterada do contribuinte havia outros elementos como notas fiscais falsas e controles paralelos que também contribuíram para a qualificação da multa todavia com relação ao segundo acórdão eu entendo que houve aí sim a comprovação tanto que expressamente consta que durante 57 meses foi apresentada a DCTF com aquele montante de 10% do valor devido então entendo que o recurso da PGFN deve ser conhecido melhor de contar o conhecimento depois passar por mérito fazer uma rodada conselheira devia vou divergir o paradigma que foi eu já tenho nessas circunstâncias a gente tem divergência eu acho que o 119-6757 ele caracteriza a divergência para esses casos mas ele já foi afastado no exame de admissibilidade e o paradigma que acabou admitido ele trata ele não trata de omissão de receita de depósito bancário ele é o corte da DCTF a reiterada declaração inexata de DCTF 10% então para mim não dá para caracterizar a divergência o exame de admissibilidade está tão completo e veio trabalhando essa questão da similitude de fato que em vários pontos e quando chegou no último paradigma não levou isso em consideração então eu vou o Alexandre para não conhecer o anselheiro Alívia acompanho a divergência da doutora Alívia o anselheiro Fernando a gente também acompanha a divergência a questão a questão de declarar constantemente o percentual do tribunal devido no DCTF ele difere bastante aqui do caso que é um sobre receita com base em presunção legal por essas razões eu também pedido o veneno ao conselheiro Alexandre voltar para não conhecer o recurso da fazenda o conselheiro de pós-L também acompanha a divergência presidente o conselheiro Matosinho também peço o veneno ao relator mas acho que não há similitude aqui vou acompanhar a divergência o conselheiro Caio com a devida a veneno também ao relator eu acompanho a divergência eu também com todas as venenas acompanho a divergência para não conhecer então por maioria não conhecido do recurso vencido o relator eu posso fazer o voto vencedor pode falar para o conselheiro é que acho que talvez o relator deveria tirar do voto dele o trecho em que ele parece analisar o primeiro paradigma para não dar para não para não dar entender que ele está analisando porque como o despacho já não admitiu a gente não tem nem competência para analisar então acho só para não dar só essa sugestão perfeito pode deixar aliviar obrigado é só que eu tinha botado aqui na minha caixinha para falar com o Alexandre porque os dois casos que eu abri quando eu vi a emenda eu falei nossa quanta coisa que a gente vai ter para decidir é só a sugestão no anterior tinha a emenda de mérito da omissão de compras e a gente só está decidindo multa qualificada nesse equipe ah tá bom só limitar a emenda aqui na Câmara Superior inclusive a gente já discutiu uma vez de nem colocar a tributação reflexa mesmo tendo decorrência para não dar esse entender de que a gente está analisando a divergência do serviço prudencial em relação àquele toque só porque tem esse conteúdo informativo nos acordos da Câmara Superior Conselheira Lívia quer falar ainda eu vi a mão do conselheiro Fernando levantada não? tudo bem então o voto vencedor fica comigo nessa parte do conhecimento e vamos então conselheira Alexandre para o item 34 da pauta da sua relatoria recorrente a Fazenda Nacional e o interessado é das mil consultorias em alimentos limitados Perfeito eu já antecipo até que é o mesmo acordo no conhecimento eu só preciso lembrar de cabeça que isso tinha mais uma outra questão mas também esse também tem origem na 12.01 que era minha antiga turma também foi reduzido ao patamar 75% também teve a discussão do esforço adicional acho que também foi de relatoria do Neutson salvo ganho esse daqui a procuradoria entrou com recurso especial duas questões aqui ah não tem uma que é diferente desculpa multa qualificada divergência nas declarações para o fisco estadual e fisco federal e o segundo sim multa qualificada omissão significativa de forma reiterada com relação ao primeiro ponto foi apresentado o paradigma 1402 001 708 a conduta do sujeito passivo de informar receita efetiva ao fisco estadual para se acreditar de ICMS na operação nas operações de compra e venda de mercadorias com missão perante receita federal está a demonstrar a intenção de ocultar a ocorrência do fato do jurador justificando nesses casos a qualificação da multa então aqui já indo ali para a parte do despacho da noticidade da constatação de divergência Oi Adeli desculpa Alexandre pode falar desculpa Alexandre mas você foi relator do acordo recorrido ah fui eu aí você não pode relatar aqui acontece a gente sempre deixa passar é só para a gente não continuar a leitura só por isso sim sim é melhor não adiantar porque não porque vai ser julgado mas a lei acontece com todo mundo você deixa passar uma falta de intimação da fazenda a gente não a gente não a relatoria você que já está com fôlego aí sem problema é aqui foi falha minha desculpa ok gente o anterior era do Nelson mesmo é o anterior era do Nelson agora o 32 o 32 era da 14 ah 0 2 perfeito era do Evandro verdade então vamos lá vamos para o 35 da pauta presidente oi pode fazer um breve intervalo Fábio Mar muito obrigado para encerrar a gravação um instantinho ok aí Obrigado.